Pai, o meu amiguinho deu morango Nossa filha, legal Pai, o meu amiguinho deu uma melanchinha Que bom filha, melancia gostosa Pai, o meu amiguinho deu uma alança hoje Nossa filha, esse amiguinho gosta mesmo de você, ué Pai, o meu amiguinho deu um beijinho Esse amiguinho seu tá muito pra frente Calma pai, é de filme Pega Caiu um suco, eu não quero suco não Eu quero um Pira Kids, olha de novo Uai, mas eu joguei foi um Pira Kids, vou jogar outro O almoço tá pronto Desafio do chocolate Cabeça, ombro, joelho, cabeça, joelho, pé Chocolate Eu ganhei Papai, eu posso comer um filme Filme não Não, não Tinha uma ideia Papai, eu posso comer morango Morango? Morango pode Então tá bom Eu tenho um filme, não te dou Eu não tenho um filme, não te dou Eu tenho um filme Eu tenho um filme Eu tenho um filme